E fato, beleza? Quem tá fazendo o seguinte, seja um bem-vindo a mais um vídeo. Eu não sei nem mais gravar vídeo, porque eu já tô há muito tempo sem gravar vídeo. E bem, basicamente, como vocês podem ver aí, fim do canal, mano. Será? Não. Primeiramente, já respondo com um não na cara, filho. Que não vai ser fim do canal, porque eu não sou besta. Já acabou com o canal do nada. Mas eu vou contar pra vocês o porquê de estar sem vídeo. E porquê de eu estar gravando pelo celular, que não sei se vocês perceberam, mas eu estou pelo celular. E já dá pra vocês presumirem, mais ou menos, o que aconteceu. Bem, basicamente, eu tô sem PC. Literalmente, sem PC. Não é meu PC que ficou alguma pecinha ruim e só tô com preguiça de resolver. Não. O PC realmente ficou ruim. E tipo, eu não sei o que aconteceu, porque dois PCs meu ficaram ruim. Eu não tenho dois PC. Só que... Eu tinha recebido do YouTube. Vapo-vapo total. Aí eu comprei um kit upgrade pro meu PC ficar blindão. Tava rodando Shindle Life no máximo 50 FPS, mano. Tava muito incrível. Só que aí... Eu fui testar outros jogos, né. Porque eu também não jogo só Roblox. Fui testar CSGO. Que é um jogo muito massa que eu fico jogando, né. CSGO. Não tem como você não conhecer CSGO. Fui testar mais um outro jogo lá, que é um Rogue Company. Que provavelmente você não conhece. Mas é muito bom esse jogo. E baixei, acho que é o Planet também, que é um joguinho de sobrevência. É... No estilo de Minecraft, mano. Todo quadrado. Então... E todos. Literalmente, todos esses jogos travaram. Tipo... O que não era pra acontecer. Porque CSGO não travava nem no meu PC antigo. Antes de eu comprar esse kit upgrade. Não travava. CSGO. Só que quando eu iniciava uma partida aqui, ia carregar a partida. A semente travava o jogo e fechava sozinho. Eu pesquisei. Várias, várias coisas. E... Não consegui resolver. Eu atualizei Drive. Modifiquei configurações no Windows. E várias, várias coisas. E antes disso. Antes de dar esse erro. Meu HD tinha ficado ruim. O que eu tinha. Na verdade, ele já era ruim. Só que ele tinha piorado. Deixa eu pegar isso aqui. Pera aí, mano. Por favor. Ô, pega. Aí. Meu HD tinha ficado simplesmente ruim. Tipo, tava corrompendo tudo. Já faz um tempo já que ele tava fazendo isso. Só que tipo, só corrompia mais ou menos. De dois em dois meses. Então, tipo. Eu rebaixava o Windows. De dois em dois meses. Resetava o HD. E reinstalava o Windows. Era tranquilo até, mano. Sinceramente. Só precisava reinstalar o Windows. E tudo mais. E tudo mais. Mas. Assim que eu comprei esse kit upgrade que eu coloquei. Nessa placa, mãe. Simplesmente não foi. Simplesmente tava corrompendo tudo. Assim que eu instalar o Windows já corrompia. Então, tava insuportável. Eu tive que pegar um HD. Com um amigo meu. Só que o HD era externo. E talvez. Essa foi a causa. Dos jogos estarem travando. E eu simplesmente não sabia. Aí. Eu. Apelei para a última forma. Que eu tinha pesquisado no YouTube. O cara tinha falado isso. Que era basicamente limpar a memória RAM. E a placa de vídeo. Tipo. Eu já fiz isso várias e várias vezes. No meu PC antigo. E tipo. Limpar a memória RAM. E a placa de vídeo é de boa. Porque eu já tinha feito isso várias e várias vezes. No meu PC antigo. E nunca tinha acontecido. Absolutamente nada. Mas depois de eu limpar a memória RAM. E a placa de vídeo. Desse novo kit upgrade. Que eu coloquei na placa mãe. Simplesmente. Não deu mais vídeo. Eu não faço a mínima ideia. Do que pode ter acontecido. Mas simplesmente. Não deu mais vídeo. E tipo. Tururu. Porque não tá dando vídeo até agora. Eu deixei um técnico. Para ver se ele resolve. Porque eu não sei o que eu ia fazer. Sem PC. É muito cocôzinho de gravar. E eu não vou parar de gravar. Só tô vindo mesmo. Alertar vocês. Porque ficou várias horas disso. Sem vídeo aí no canal. Bem. Esse foi o motivo. Basicamente. Eu estou sem PC. Vou ter que gravar pelo celular. Vou ter que arrumar ideia de vídeo. Para gravar pelo celular. Porque como vocês sabem. Célular. No Roblox. É muito limitado. Muito limitado mesmo. Me limita de fazer várias e várias coisas. Tipo o Grand Prix. Grand Prix atualizou. Se eu tivesse com PC. Já teria gravado vários e vários vídeos de Grand Prix. Porque. Foi um mega update de Natal. Eu simplesmente tô perdendo esse update. Porque já tá pegando os itens. Tudo que tava tendo lá. E. Semente eu não tô pegando. Então. É. Família. Mas. Nós iremos ressurgir como uma Fênix. Quando o meu PC voltar. Meu amigo. Se preparem. Porque eu vou gravar no máximo. Provavelmente vou gravar até outros jogos. Frente de Roblox. Porque vai rodar. Então vai ser. Vapo. Vapo. E. É basicamente isso. Basicamente foi esse vídeo. Tomem pra tá. É. Alertando vocês do porquê. Não está tendo vídeo. Eu provavelmente. Não. Provavelmente não. Eu vou começar a gravar vídeo pelo celular. Mesmo sendo bem pior de se gravar. Eu vou gravar. Provavelmente. Shino Life. Algumas coisas que eu tô em mente aqui. Sobre Shino Life. Mas. Eu vou ver aqui. Quais jogos. Dá pra gravar. Tranquilamente pelo celular. Desse sugestão aí. Que eu tô pensando em voltar a jogar. Anime Fights. E Shino Life. Shino Life. Provavelmente eu vou voltar a jogar. Mesmo pelo celular. E Anime Fights também. Porque é um jogo bem de boa. Pra se jogar pelo celular. Então. Deem ideia de vídeo aí. Porque. Anime Fights. Eu acho que eu tô no mundo. Do. Tati. Não. Tati não é isso não. Do Fate. Eu tô no mundo do Fate. Então. Tem uns quatro mundos na minha frente ainda. Pra eu passar. E aí vai ser bem legal. Provavelmente. Eu. Passar esses mundos. Pegar personagens raros. E tudo mais. E tudo mais. E é isso aí. Deem ideias de vídeo também. Pra eu gravar aqui pelo celular. Algum joguinho que seja. De boa de gravar pelo celular. É. Porque. Tem alguns jogos que não tem suporte. Tem outros que gravam muito no celular. Então. Deem ideias de vídeo aí. E é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Só foi mesmo pra tá alertando vocês. Deixa eu pegar isso aqui. Calma aí. Sai da minha tela. Meu Deus do céu. Meu celular é um cocô. Mano. Olha isso. Eu só peguei a missão certa. Peguei? Não. Não peguei. O bicho tá indo embora. E eu não peguei a missão. Sai daqui. Sai. Caraca. Eu não quero tua missão. Mano. Eu vou perder o bagulho de Natal. Mano. Sai fora. Meu irmão. Não. Não quero. Não quero. Não quero. Deixa eu ir logo lá. Eu não vou acabar perdendo isso aqui. Ah não. Não. Vocês estão vendo o meu sofrimento. Mano. Na moral. Cara. Pelo amor de Deus. Socorre. Bicho. Socorre. Dá um rush aí. Sei lá. Isso. Rush. É maluco. Cara. Pega. Aí mano. Finalmente peguei. Cara. Pelo amor de Deus. E é isso aí. Deixa eu ir. Sugestão de vídeo. Esse foi o vídeo. Só foi mesmo pra estar alertando vocês. O que estava acontecendo. É isso aí. Valeu. Falou.